Chegou o dia de ir embora. Gente, eu não tenho Uber aqui, porque o cartão que tá Uber é o cartão do meu pai e não tá habilitado pra usar aqui fora. Então, assim, não tem como usar Uber. E outra coisa, eu vou lá pro grupo de táxi, só que eu vou ter que esperar um táxi passar em frente à minha rua pra me poder chamar, porque eu não consigo pedir também, porque eu também não tenho o telefone número daqui. E seja o que Deus quiser. E eu também não tenho dinheiro pra pagar em cash, só tenho 50 dólares. Tomara que não dê mais do que 50 dólares, porque eles não aceitam débito no táxi, só crédito. E é isso aí. Quando eu chegar lá, que eu tiver internet, eu dou um aviso aqui. Eu vou chegar lá, só jogar as malas e sair, que eu vou voltar pra Manhattan, porque eu tenho que ir no Empire State. Ih, tenho que fazer um monte de coisa. Gente, cheguei no Brooklyn, no outro Airbnb, que eu queria ter a oportunidade de ficar aqui no Brooklyn também, só que não vai ser hoje que eu vou fazer o passeio por aqui. Eu vou voltar pra Manhattan, porque ainda não fui no Empire State, ainda não fui no Match. Vou no prédio do Friends e vou ver a Estátua da Liberdade. E é isso. Vou tentar fazer tudo hoje. E amanhã eu começo os passeios aqui pelo Brooklyn. E é isso. O meu quarto tem uma camona, tem um closet, uma TV. Mas eu só vou desfrutar disso aqui. É... Tarde, porque agora eu já vou sair. Só vou pegar umas coisas aqui dentro da mala e já vou sair. E é isso. Bom, já tô aqui na estação pra ir pra Manhattan. Ali tá vindo o metrô. E, gente, o metrô de Toronto, né? Se compara com esse daqui. Misericórdia. Gente, já cheguei em Manhattan. Eu tô... Na Union Square. Era a parada que eu descia pra mim ir pro outro apartamento. Que eu tava antes. Agora eu vou ter que pegar o... O metrô W. E... Pra poder chegar lá no Empire State. Já vim aqui. Vou ficar dançando. Aqui a placa. E aí a gente... Assim... Não é muito bem finalizado, mas... Ai, eu não sei qual que é esse. Não tá escrito, então eu não vou pegar, né? Vai que seja o errado. É... É bem finalizado, mas é meio confuso. Então, por isso que tem que prestar, tipo, muita atenção. É... No metrô que você tá pegando. É muito mais confuso que o de Toronto. Ó, e viu? Não era o meu trem. É que aqui, só um lugar... É o... Aqui passa... Três trens. Trens não. Metrô, né? E... Eu só não vou... Eu só posso pegar o W. Aquele era o R. Gente, o metrô é uma loucura. Essa música. O pessoal tá dançando lá em cima. Ai, o Mickey. Cadê, Mickey? Apareça. Primeira vez que eu tô vendo um rato aqui. Passada. Já foi embora. Enfim. É... Ai, aqui tem o povo dançando, muito artístico. Cantando, tocando violão. Tem bastante gente, assim, fazendo essas coisas pra ganhar o dinheirinho deles. E, gente, se eu tô conseguindo andar aqui sozinha, acho que qualquer pessoa consegue, na boa. Porque... É o meu. Agora é o meu. O W. Mas como eu tava falando, qualquer pessoa consegue, porque é muito confuso. E se eu não me perdi até agora, ninguém se perde. Chegamos aqui a miniatura. E tô indo lá comprar o ticket agora. Aqui um pouquinho da história das pessoas que construíram o Empire State. Aqui um assunto de quando tava sendo construído. Começo de tubo. Aqui são os andares. Quando foi... Eu acredito que é o projeto aqui. Olha isso, gente. Fério. Ai, eu adoro. Lugares altos. Olha isso. Gente, em Nova York não tem finca, né? Olha isso. É muito grande. Muito grande. Bom, chegamos no topo agora. Aqui são 86 andares. E a vista é impressionante. E é aberto aqui. Tem que tomar cuidado pra pessoa lá não voar. Gente, olha isso. É infinito. Nova York é infinito. Meu Deus. Bom, a Marafan de Gossip Girl foi aqui que o Chuck esperou a Blair. E ela não veio. Então, eu tinha que vir aqui, né? Porque, como uma boa mãe de Gossip Girl, tem que fazer o roteiro de Nova York de acordo com a série. E, gente, nossa, é muito lindo. Muito lindo. Meu Deus. O bom é que esses binóculos a gente não precisa pagar, né? É de graça. E dá pra gente lidir pertinho as coisas. É muito legal. A pessoa esqueceu que ia vir pro alto. Gente, tá um frio lá fora. Que vocês não têm noção. E eu tô com esse casal aqui finíssimo. Que pra andar na rua tá de boa. Porque hoje tá 8 graus. Então, pra andar lá embaixo tá de boa. Porque eu tô andando. Então, ficou com calor, né? Mas, aqui em cima, que é muito alto. O vento, nossa, tá matando. Meu Deus do céu. Logo ali é o Central Park. Dá pra ver as arvorezinhas, né? Agora eu vou... Acho que eu vou na Estátua da Liberdade. E depois eu vou no Match. Ou ao contrário. Vou no Match e depois na Estátua da Liberdade. E é isso. Acho que eu já vou descer. Já tirei foto. Já fiz tudo. Ah, eu tenho que ir na Grand Central também. Que é uma estação de trem. Onde a Serena chegou na série. Então, eu tenho que ir lá. É muita coisa que eu vou fazer hoje. Mas vamos lá. Já subi, já vi a vista. Linda, maravilhosa. Então, já dá pra mim ir embora. Porque eu tô com frio. Não dá pra ficar lá fora. E é isso. Tô indo lá. Agora eu vou ver pra onde que eu vou. Se eu vou lá na estação. Ou se eu vou no Match. Ou se eu vou na Estátua. Já tô aqui no souvenir. Gente, a minha mãe é viciada em caneca, né? Mas eu não sei se eu devo pegar mais caneca. Porque ali a mala já tá explodindo. E o risco de quebrar, né? E eu já tenho um monte de caneca lá de Toronto. Mas eu não sei. As canecas são muito lindas. Então, acho que eu vou pegar uma caneca. Ela é bem brinca. Vamos lá, Nath, ver. Ai, gente. 16 dólares. Passada. Deus me freio. Acho que eu não vou comprar nada aqui, não. Vou comprar na loja. Que não é souvenir daqui. Do Empire State. Ai, gente. Mas é a primeira vez que eu tô vendo. Ai, que choque. É a primeira vez que eu tô vendo, né? Não sei. O que eu faço? Se eu economizo. Se eu gasto tudo. Eu tô indo embora. Tô do caro. Não vou tentar. Vamos embora que eu ainda tenho o que comer a última. E é isso. Eu tô na loja aqui. É tudo menos de 5 dólares. E, gente, tem tudo. Pra telefone, brinquedo, coisa de casa, roupa de 5 dólares. Brinquedo adoidado. Olha isso. Tudo 5 dólares. Acabei de sair da loja de 5 dólares. Comprei já duas capinhas. E é isso. Estamos aqui na 5ª avenida. Eu tô indo lá na Apple. Vou ver o que eu consigo fazer. Se eu posso trocar de celular. E... É isso. Aqui é a igreja de São Patrícia. E, gente, é enorme. Muito linda. Fura. Acho que eu vou entrar pra ver. A igreja, a gente não paga pra entrar. E... Você pode... Ver tudo isso. É muito, muito, muito linda. Olha isso. Gente, já troquei o telefone. Agora eu só tenho que chegar em casa, pegar meu chip da Nextel. E colocar pra poder voltar a minha conta. Do WhatsApp. Por enquanto eu tô sem o WhatsApp agora. Gente. Agora tá frio. E... Eu tô aqui. Perto do museu já. Eu tô andando. Meu pé tá doendo demais. Demais, demais, demais. Tô chegando já aqui no Match. Vou tirar algumas fotos da fachada. Não vou entrar. É... Depois eu tenho que comer, gente. Eu só tomei um café hoje, hein? Acreditem. Se eu cair duro aqui... Já sabem o porquê que é, né? Porque eu não comei nada no café da manhã. E nem almocei ainda. Tem um amiguinho aqui. Aqui embaixo. Um cachorrinho. Um cachorrinho não. Um pastor alemão. É enorme. Gente, graças a Deus o Match. Em nome de Jesus. Muito longe de onde eu tava. E eu tô morrendo de frio. E eu não vou entrar. Só pra tirar foto da fachada mesmo. Ai, as escadas. Tenho que gravar isso. É impossível. Vim pra Nova York. Não vem no Match. As famosas escadas do Match. Gente, é lindo demais. E... Sem palavras. Deve ser maravilhoso ir no museu também, mas... Eu não vou. Só vim pra via a fachada mesmo. Bom, estamos aqui nas escadarias do Match. E eu estou sentada, literalmente, onde a Blair ficava. Pra tomar lanche com as amigas. E é isso. Tô aqui sentadinha com os sapatos sujos. Estamos indo embora do Match. Tirei minha foto. E agora eu vou atrás de um subway urgente. Porque eu tô com muito frio. Não quero andar de volta. Tudo que eu tenho que andar pra chegar na estação. E é isso. Tá muito frio. Muito frio agora. Eu acho que tá... Tá sete graus. Porém, tá ventando. E o vento deixa mais frio ainda. E é isso. Tô indo embora. Acho que eu já vou voltar pro Brooklyn. Ou não sei se eu arranjo alguma... É... Algum lugar com internet pra ver se eu consigo ir na Estátua da Liberdade hoje ainda. Estou oficialmente andando pelas ruas do Upper East Side. E... Mas eu só queria a conta bancária da Serena ou da Blair, né? Mas andar aqui já tô andando. Pelo menos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Gente, aqui nesse lugar de rico não tem McDonald's, tô indignada. Tô procurando um lugar barato pra comer, não tem aqui no Lover's Society. A Blair não comia McDonald's. Queima, vou tá rolando pra casa, porque eu falei que em Nova York eu só ia comer besteira. Tô cumprindo com a promessa, né? Dois nuggets, que eu já tenho muita comida. Gente, dica, não almocem meio-dia uma hora, nem duas horas. Acumula fome, entendeu? Vai visitar os lugares. Acumula toda a fome que você tem durante o dia. Almoça 4, 5 horas da tarde e você vai economizar muito. Por quê? Porque você não vai jantar, porque você acabou de comer. Olha a hora que eu tô comendo. Eu não vou jantar, gente. E eu tô fazendo isso desde que eu cheguei aqui. Tô fazendo as minhas coisas, passeando, 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 passeando. E deixo pra comer só no final da tarde. Tô economizando, porque eu não tô fazendo duas refeições. Se é o almoço e a janta. Mas o café eu tenho que tomar. Todo dia eu tô comendo café no Starbucks, porque eu fico com dor de cabeça se eu não tomar café. Então, eu faço duas refeições, porque o café no Starbucks é tipo 3 dólares. E agora uma refeição completa, que tô comendo hambúrguer todo dia, quase. Cheguei, cheguei, cheguei. E tá chovendo. Me lasquei toda. Bora. Tchau.